Eu não sei o que sei, que pensamentos tenho Amor, sou respeito, diz ou sei Pensamentos de paz e não de mal Para você, o que me desejais Cheira a minha 29 e 11 Make sure nobody pays back one front But I always try to be kind To each other and to a woman I was first to sleep and I was by 15 Lampara para os meus pés a tua palavra E luz para o meu caminho Lampara para os meus pés a tua palavra E luz para o meu caminho Parabéns Thomas Thomas por enquanto está sendo campeão Desde quando comecei aqui Ele está disparado E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.